Boa tarde, galera! Vamos que vamos! Estamos aqui na Bahia! Que alegria! Estou na Bahia! Olha! Beleza! Vamos aí mostrar aqui a verde do fricado, viu o saco que está dando aqui no meu rosto. Vamos mostrar aqui para vocês, ok? Mostrar a cidade de Entre Rios e a Lagoinhas. Beleza? Vamos que vamos, galera! Se inscreva lá no canal e dê o seu joinha! Aí está certo, galera! Vamos mostrar aí essa torre aí. Muito grande aí a nossa retaguarda aqui, a esquerda aqui. Aqui no município de Entre Rios, Bahia. Vamos mostrar, né, galera? A cidade de Entre Rios, né? Onde nós passamos. Nessa tarde solarada aqui, o sol agora abriu com força mesmo. Vamos aí mostrando e comentando o vídeo. Limbando o para-brisa. E só na cara que nem batom. Só dá na cara, viu o que vem aqui? Nesse horário, né? E de noite você já sabe, galera. Esse tranche aqui é perigoso, viu? Tem que andar... Ligado aqui. Estou lhe dizendo porque eu sou testemunha. Já me abordaram aí, hein? Eu subindo carregado aí, né? De banana, só carrego banana. Só que o que é banana é o macaco. Você já viu macaco de óculos? Ai, me pegaram aí, levaram o celular e o dinheiro, né? Banana não querem. Por isso embora. Por isso que eu estou dizendo que é perigoso, né? Tem que olhar daí. Quem passar nesse trecho aqui. É muito perigoso para roubar. Olha aí. Mas confia em Deus, né? E tudo. Todo mal já foi caído por terra. No nome santo do Senhor Jesus. De tudo sujinho aqui. Até dentro e rios. Mas pra nada, né? Olha aí, galera. O milho saiu. Olha aí. O milho saiu. Desde já, eu quero mandar um grande abraço aí para Toninho. É... Comprador da Quitanda. Comprador gerente, né? Comprador gerente. É... Qualificado aí. Goiânense aí. Entrando junto para a cidade de Goiânia. Mas... Mas ele é o comprador aí. É só compra mercadoria boa para entrega aí online. Da Quitanda. Da Quitanda. Frutas boas. Da melhor qualidade. Se você quiser comprar, só liga lá para Quitanda. Aí você vai ter boas informações e bons funcionários e gerente. E gerente, Toninho. E gente boa da melhor qualidade. Então, desde já, eu quero mandar um abraço para toda a sua equipe aí, Toninho, da Quitanda. Fazer lá alguma papaganda boa, né? Talvez, pelo menos, eu ganhe uma camisa. Vamos divulgar aí. Vamos divulgar aqui, Toninho, da Quitanda aí para vender muitas mercadorias boas. Fresquinha na hora. Vamos divulgar aqui, galera. da duplicada, hein? Vamos entrando aqui, chegando entre rios, Bahia e a carretona aí do Marques Press. Marques Press. Eita, mano. Difícil, filha. Ah, hein? Acho que é assim. É... Vou encostar mais aí para ver se você vê que está um pouco escura aqui a câmara aqui, né? Não sei se vai dar para vocês verem aí. Vou encostar mais aí no caminhão e soltar a carreta. Marques Press. É... É ou não é? É ou não é? Se der para vocês verem. Marques Press. 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 Onde você vê aí por dentro dessas capoeiras aí, dessas matas, é bomba de óleo. Ele é zero. já tiraram as barreiras sanitárias todas é que a banheta está no pantomá amarelo é amarelo tiraram foi tudo as barreiras sanitárias o negócio não está bem bom não ainda no brasil todo os números os muros estão sendo absurdos está tendo uma queda de 5% 4% eita garetonas eita garetona não está assistindo não você filmou entrou no posto um colega disse que não estava passando para ir para o araçais aí você retornou na hora e agradeceu e se fosse lá para frente essa carretona aí maravilhosa e bonita é ser mais difícil é como o colega parceiro avisou logo aí na entrada do trevo e você pegou logo voltando os qualificados é assim mesmo o que foi nesse você disse também que nessa nessa ladeirinha aqui disparou uma Kombi foi para lá em cima quase perto de entre rios esquifar por freio um negócio assim olha a barriga de aço aí galera estamos por dentro aí assistindo o seu vídeo aí Kiko Bonesi você é qualificados rede JG agora dá renda aí JG esse posto positivo galera estamos aqui na BR-101 quilômetro 96 chegando aqui em Alagoinhas é galera os campeonatos aí rolando aí sem torcida né mas é no mundo todo mesmo é no planeta terra todo estamos copiando que os outros países né a verdade é essa a verdade é essa que o cara não deixou passar rapaz você vira aí agora querendo passar a saída aí e 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 aí O que é isso? Temos aí a Polícia Rodoviária Federal. Temos aí. Isso está aproximando de Alagoinhas. Vamos cuidar, vamos cuidar que está anoitecendo, galera. Vamos lá. 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 Estamos chegando aqui aqui na cidade de Alagoinha, galera, olha lá, muitos prédios, a terra do time que foi vice campeão baiano atlético de Alagoinha. Alagoinha Alagoinha Beleza, meu caro amigo Jair, já estou passando aqui em Alagoinha, beleza? Espera aí para retirar logo essa mercadoria. Estou falando aqui com o motorista que pega as bananas do caminhão lá de Feira de Santana. Vou passar a carga para o caminhão dele, para o carro dele e eu prosseguir a viagem. Vai ficar gravado aí, né, que eu não tinha que ligar a câmera. Está registrado. Estou falando aqui em Alagoinha. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL É galera, é a Lagoinha Bahia e Brasil Muitos caminhões aí no posto parado As carretas aí do eucalipto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui nesse restaurante aí Os caminhoneiros Por isso que deve ser muito bom aí É galera, estamos chegando aqui na Lagoinha Passando na frente da esquina A nossa retaguarda à esquerda aqui Nós temos a esquina A fábrica de cerveja E cerveja Então galera Um abraço aí, se inscreva no canal e deixa o joinha A CIDADE NO BRASIL